Fala, pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançamento da DLC. A famigerada base lançou para onde? E os duplicantes agora, meu amigo, estão que nem pinto no lixo. Está só alegria, agora eles estão do jeito que eles gostam. Está tudo certinho, tudo funcionando, tudo ok, mas talvez seja interessante eu trazer o refeitório aqui para cima. Acho que eu vou usar esse meio aqui para fazer o refeitório aqui em cima, porque eu odiei esse refeitório, que eu já falo desde quando eu fiz. Esse aqui foi um dos piores refeitórios que eu já vi. Está muito ruim, muito, muito ruim, muito ruim. Está horrível esse refeitório. Então acho que eu vou levar ele lá para cima, vou mudar os esquemas tudo, porque de qualquer forma eu preciso botar uma turbina para resfriar lá, porque já está meio quentinho já lá. A temperatura está boa, para os duplicantes está ótimo, 30 graus está ótimo, mas tende a aquecer, a temperatura aqui tende a subir. Então acho que seria interessante fazer essas mudanças, mas eu vou ir fazendo aos poucos essas mudanças aqui, porque aqui já está perfeito. Acho que só está errado os trajes, né? É, está vendo? Está sempre permitido. Os trajes estão sempre permitidos. Nossa, está sempre permitido tudo. Eu não tinha colocado só meio de coco. Nossa, está todos. Ué, estou maluco mesmo, não é possível, não? Por isso que eu estou vendo que está ficando cada vez mais vazio as estações de traje sempre permitido. Não, esse aqui já estava certo. Esse aqui eu troquei agora. Esse aqui já estava certo. E agora eu tenho que fazer as entregas dos trajes, né? Porque ele não entrega o traje quando está no sempre permitido. Só fica pendente a entrega quando está no... é... no somente com vagas. Eu vou encher as duas fileiras aqui debaixo de traje e aí se ficar algum duplicante para o lado de fora é só remover o traje dele manualmente. Assim, pronto. Acho que assim está bom. Acho que assim está bom. Aos poucos a gente vai acertando essa área aqui, tá? Não tem problema não. Mas tem que deixar no somente com vagas, né? Sempre permitido não. Então, aqui está tranquilo já. Aqui eles já estão, mano, estão muito suave aqui do jeito que ficou agora. É... só com um pouquinho de hidrogênio aqui, mas isso aqui eu resolvo destruindo essa parede de fundo aqui. E depois colocando outro, né? Deixa eu acelerar aqui. Mas senão vai ficar aqui até amanhã. Então, para remover esse hidrogênio aqui, é só acumular aqui. Rapidinho ele vai para o espaço. Vai para o espaço literalmente, né? Só não posso esquecer aqui. Olha, o hidrogênio conseguiu passar por aqui. 35. Pronto, foi. Ah, está subindo o hidrogênio aqui. Não está vindo esse hidrogênio. Está fugindo aqui do nada. Tem aqui ainda um pouquinho. Tem aqui um pouquinho. Tem aqui um pouco, mas depois... Ele vai... depois que estiver tudo lá, eu abro de novo. O mais importante é tirar aquele de lá de cima lá. Pronto. Aí, beleza. É... eu preciso dar só uma ajeitada aqui. É... que é importante, né? Que é a remoção do dióxido de carbono. Né? Está vendo aqui, ó? Já tem 3 kg de dióxido de carbono acumulado aqui. Aí eu disse que ia fazer aqui, ó. E vou fazer aqui mesmo. Vou remover essa parte aqui. Colocar uns bloquinhos. Tira essas estruturas aqui. Do outro lado a mesma coisa. Tira essas estruturas aqui. E essas paredes de fundo aqui embaixo. Assim. E aí eu vou colocar o removedor de dióxido de carbono um de cada lado. Repare que esse bloquinho aqui eu não deixei aqui à toa, tá? Esse bloquinho aqui é o bloco que faz o oxigênio, né? Ser empurrado pra cá. O dióxido de carbono ser empurrado pra cá. Né? Tá vendo aqui, ó? Aí ele sai por aqui, ó. Essas aqui são as saídas do dióxido de carbono. Essa, essa. E essa aqui em cima, ó. Tá? Esses bloquinhos não estão à toa nessa reta aqui. Vamos ver. É... Água. Eu vou usar a água do banheiro mesmo. Não tem problema. E aqui o esgoto. É... Aqui. Aqui. E aqui. Aí eu ponho uma ponte aqui. E uma ponte aqui. Pronto. Esse aqui já tá pronto. Só ligando a energia, né? Tá tudo pertinho aqui, mano. Aqui não tem erro, não. De esse lado já tá feio. Ih, caramba. Esqueci. Aqui. Paredes de fundo. Putz, aí a automação tá passando bem em cima. Quer ver que vai pegar bem na porta de automação? Ah, é claro que vai, né? Tem que passar pelo outro lado. Então, clears aqui. Tira a automação. Vamos ver como é que tá os canos. Perfeito. Cano aqui. E desgoto. É, eu poderia puxar esse desgoto direto até lá no final. Mas é besteira, né? Só pôr uma ponte aqui. Assim. E energia. Pronto. Falei? É bem rápido de resolver isso aqui. Não tem segredo. Pronto. Agora a remoção do dióxido de carbono. Vai acontecer aí o tempo inteiro. Então não vai acumular dióxido de carbono aqui dentro aqui. Tá? Então já tem um objetivo. Que não é pra esse episódio. Que é montar aqui a área do... Do refeitório. E aí fica esses dois lados aqui sobrando pra eu fazer qualquer coisa. Então se eu já quiser já meio que deixar isso organizado. Seria algo mais ou menos... Qual é o tamanho do... Eu tô pensando. Não sei se eu vou colocar o painel solar mano aqui. Ele ficaria aqui ó. O painel solar. Deixa eu ver o tanto que sobra. Sobra bastante pra fazer o refeitório. Tem que pôr a turbina também. Turbina vai lá em cima. É, acho que seria isso mesmo. Turbina também tem três de altura. Seria mais ou menos isso aqui ó. Só pra delinear a área aqui. Só pra eu ter uma ideia mais ou menos como é que vai ficar. É isso mesmo. Que aí os duplicantes eles ainda não tem acesso a parte lá de cima. E esse bloco aqui não era pra estar aqui. Eu vou trocar de lugar a estação de lançamento. Porque... Na verdade... Ela vai ser aqui ó. Não, na verdade eu não posso pôr ela aqui. Porque senão eu não consigo sair com a tubulação por cima. Por isso que eu desci os filtros. É, é verdade. Agora que eu lembrei. Foi por isso que eu desci os filtros. É que essas escadas aqui... Aí pronto. Vamos ver como é que tá o dióxido agora. Aí pô, já era ó. Tem um pouquinho acumulado aqui no canto. Mas ele vai tender a vir pra cá em algum momento né. Não tem problema. Dos dois lados inclusive. Perfeito. Vamos lá. Vamos pra pastora. Hoje o bicho vai pegar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui qual que é a situação atual. É... Eu preciso mexer com essa fumarola aqui. Talvez a gente mexa nesse episódio ainda com ela. Mas eu quero dar uma focadinha aqui nessa parte de baixo aqui. É... Vamos lá. Eu tô com a pretensão de fazer a retirada disso aqui em cascata. Né? Eu coloquei esse cara aqui. Mas eu não... Esse cara não usa mano. Esse aqui não usa. Deixa eu fazer aqui a ligação elétrica dessa porta. Cabo condutivo. O cabo aqui pode ser... Pode ser de ferro. Pode ser de ferro. Liga aqui. É... A automação. Ah, muito bom. O sensor hídrico de chumbo aqui. Sou muito inteligente. Então o sensor hídrico fica embaixo e em cima fica o sensor de temperatura. Vamos lá. É... Pode ser de ferro aqui. É... Esse aqui não precisa. Não tem necessidade desse cara aqui. A gente fecha a saída do petróleo de uma vez. Cara, eu não preciso limitar. Pode cair de 10 em 10 quilos mesmo aqui. Não tem problema. Remove isso aqui. Aqui pode ser tanto nafta quanto petróleo bruto. Que vai pingar o petróleo em cima, né? É... Só funciona a cascata da direita pra esquerda. Então por isso que tá pra esse lado aqui. Mas eu queria mesmo era que essa cascata, se eu usar esse lado aqui do mapa aqui, ó, pra cá, pra armazenar o magma, eu consigo puxar essa cascata, ó, ó, até lá em cima. Até... até o espaço. Consegui puxar ela até aqui, ó. Cair a tela inteira ela. Ficaria muito bom. Eu acho que eu vou... Vou ver isso aí. Mas eu primeiro quero testar. É... Esse cano aqui, ele vai passar dentro do petróleo aqui sim, né? E ele vai vir daqui, ó. Desse petróleo que tá desse lado aqui. Então vamos puxar já uma tubulação já por aqui mesmo, ó. Já pluga ele aqui. Né? Depois esse petróleo vai parar de ir pra cá. Tá? Assim que eu começar a cozinhar, eu já posso parar de produzir aqui na refinaria de petróleo. E aqui pode escavar. Beleza? Isso aqui sai. Isso aqui vai sair também. Deixa eu fazer aqui um despejador. Vou ele aqui assim, ó. Pra eu tirar daqui as tranqueiras, né? Aqui é plugado aqui. Aí a automação dessa... Caramba. Eu pensei que eu tinha colocado aqui, mas não coloquei não. Ah, tá. Eu desmontei o outro, né? O sensor hídrico de ferro pelo menos, né? Assim. E aí a automação disso aqui vai funcionar assim. É... O sensor de temperatura... Eu vou colocar de aço só pra garantir. O sensor de temperatura vai comandar a porta, né? Padrão. E... O sensor hídrico vai comandar a saída de líquido. Tá? Se você quiser, você também pode usar a saída de líquido direto aqui embaixo. Né? Ela vai... E ir colocando petróleo... É... Até entrar aí sob pressão. Né? De uma tonelada. Acho que eu vou fazer isso, inclusive. Aí eu limito pela... Pela quantidade de líquido aqui embaixo. Quantidade de petróleo. Se eu não me engano, o único problema disso é que pode ser que delete. Não, vou deixar assim. Vou deixar assim. Assim é mais safe. Assim é mais interessante. Aí aqui o petróleo que vai começar a armazenar aqui. Aqui tem uma bomba de aço. E aí esse petróleo... Ele vai vir pra cá com canos adiabáticos também. E eu acho que eu vou mandar ele direto pra... Esse reservatório aqui. Eu faço outro reservatório. Não, vai... Vai pra esse aqui por enquanto. Vai. Nossa, eu tenho que pôr duas pontes aqui. É sacanagem. Como aqui já tá montado... Põe aqui, vai. E a ponte vai aqui. E a ponte vai aqui. E aqui vai uma escada pra eles poderem descer ali. Ok. Acho que aqui é basicamente... Não, pera aí. Tem que mudar um negócio aqui. Eu não posso deixar... Esse encanamento aqui. Ele não pode ser... Radiador. Aqui tem que ser... Daqui pra cima tem que ser adiabático. Até aqui, pelo menos, tem que ser adiabático. Aqui, como não vai pegar petróleo... Não tem problema. Mas tem que ser adiabático aqui. Porque senão vai... Quebrar aqui dentro do cano aqui. Ó o João. João trabalhador, hein? Perfeito. Então, aqui, toda vez que a temperatura estiver acima de... Vai. Quatrocentos... E cinco. Quatrocentos e cinco graus. A porta abre. Certo? Eu preciso descer lá. Vou fazer uma escada aqui de... Obsidiana. Ih, alguém vai ter que pular nessa granada aqui, hein? Alguém vai ter que pular nessa granada. Poderia fazer um rover só pra construir isso aqui. Mas eu acho que não precisa, não. Um duplicante só pra entrar um pouquinho ali, ele... Não tem problema, não. Se vira. Esse bicho enchendo o saco aqui dentro, mano. E aqui a gente dá uma limpada também. É, como a nafta, ela é... Mais estável... Acho que eu vou jogar a nafta aqui. Será que eu tenho? Não, não tenho. Eu tinha a nafta aqui, né? Nesse airlock. Cadê o airlock? Tinha a nafta. Aqui tem petróleo bruto. É só olhar na visão de líquido, fica mais fácil, né? Aqui, ó. Nafta aqui. Onde mais eu tenho a nafta. E aqui, né? Só. Beleza, tem dois airlocks de nafta. Vou tirar um aqui, ó. Qual que tem mais? Esse tem 34. Vou tirar esse aqui que tem menos, ó. Show. Alguém seca aqui, já traz pra cá a garrafinha. Pra gente dar continuidade. Né? Como é só essa garrafa de 9kg, então não vai espalhar lá pra baixo. Olha lá. Já ficou aqui a nafta. Então esse aqui sai agora. Tá? Eu não posso deixar nessa altura que está aqui. Tá? Eu não posso deixar simplesmente o petróleo escorrer pro lado. Eu tenho que fazer mais um de altura aqui, ó. Tá? Porque o petróleo tem que pingar em cima da nafta. Tá? Funciona se ele só escorrer por cima aqui. Funciona. Mas pode ser que empurre a nafta pro lado. Agora se ele pingar em cima, a chance é menor. Tá? Não quer dizer que não vai... Ih, caramba. O que aconteceu aqui? Entrou dióxido de carbono? Da onde? Da onde entrou dióxido de carbono aqui? Que estranho. Da onde viria dióxido de carbono aqui? Eu não entendi. Tá fechado o airlock aqui. Agora eu fiquei sem entender. Tudo bem. Tá tirando já. Aqui pode ser fio de ferro. E o ideal aqui, né? Seria super pressurizar o petróleo. Né? Ele vai pingar aqui. Vai escorrer pra cá. Então vou fazer mais um layer. Eu podia fazer esse último layer. Tá, peraí. Pra funcionar, a gente precisa de pelo menos que pingue aqui. E depois escorra pra cá. Certo? Então eu preciso de pelo menos mais um de altura. Né? Então vou tirar aqui. Vou pôr uma porta deitada aqui. Assim, né? Que pra aguentar o tranco. E aqui precisa isolar pelo menos... É, na verdade é assim, né? É. Precisa disso aqui, ó. Pelo menos isso aqui. E aí vou pôr outra porta aqui só pra segurar o tranco. Eu vou trocar esses dois blocos aqui por uma porta. Então eu coloco essa outra porta aqui. E eu vou trocar esses dois blocos por uma porta. O deutrono ele não quebra, né? Ele não quebra por pressão. E aqui a gente vai super pressurizar petróleo. Hum, essa porta aqui tá errada. Tem que ser assim, ó. Aí, boa. Aí essa outra vem pra cá. Perfeito. Aqui os duplicantes têm acesso. Aqui vai um esvaziador de botijão. Melhor de ferro, né? Essa porta ainda tá errada, mano. Essa porta aqui é um pra baixo. Essa porta é aqui, ó. Essa porta é aqui. Não tem problema ser duas. Ela também podia ser em pé. É porque essa aqui tem que tá aqui, ó. Essa aqui não tem escapatória. Ela tem que segurar o gás aqui em cima. Porque aqui fica uma bolha de petróleo. E aqui fica outra bolha de petróleo. E aqui fica um gás. E aqui fica outro gás. Né? Deixa eu construir logo isso aqui. Pra mandar os duplicantes limparem aqui embaixo aqui. Essa área. Nesse episódio a gente cozinha petróleo, hein? Nesse episódio vai rolar. É, eu acho que dá pra fazer o que eu tô querendo fazer, hein? Porque o bloco de isolamento, ele vai vir aqui assim, ó. E aí, é... Um magma. Aí eu posso deixar esse magma até cair um pouco mais pra cá. Sem problema. Só que aí eu iria usar o hover, né? Pra fazer isso. Que aí, aí complicou agora pros duplicantes, né? Entrar agora ali pra fazer isso. Aí complicou pros dupe. Aí não ficou legal, não. Mas seria mais ou menos isso aqui, ó. O bloco de isolamento é esse aqui. E aí o magma cairia pro lado de cá. Sem problema. Interessante. Interessante. Aqui eu vou colocar, coletar tudo. Sub 9. E o que tá com outra sub de coleta. Esse aqui. Não vai coletar mais nada. E tem mais um lá em cima, né? Do lado da base. Aqui, ó. Só que lá. Pra saber de onde vem esse dióxido de carbono. Ok. Aqui eles vão construindo. Vamos dar uma... Ida até lá na outra base lá. Porque senão eles começam a ficar ociosos aqui, né? E vocês sabem a minha opinião a respeito de duplicantes ociosos. Aqui vai ser da seguinte maneira. Vai ter um poste de bombeiro aqui, né? Do outro lado vai ser a escada de plástico mesmo. Tá? Aqui embaixo já limpou tudo. Já não tem mais nada, né? Como é que tá minhas abetas? Elas ainda tão produzindo. Não sei como. Porque aqui já acabou, né? Eu não tenho mais minério. Ainda tenho 968 quilos. Mas nem tá aqui, viu? Acho que tá lá em cima esse minério de urânio. Acho que eu vou escavar mesmo o outro lado. E vou trazer pra cá, viu? Acho que eu vou escavar esse lado aqui. Vou trazer pra cá mesmo. Vai, mete bronca aí. Aqui consegue subir. Escavar aqui. Escava aqui. Escava aqui. É, isso mesmo. Aí escava essa área aqui em cima. E aí depois a gente faz o resto. Daí aqui seria mais um layer de escada. E escava essa outra área aqui. Aí, boa. Aqui também já pode escavar. Até que enfim, né? Eita, acumulou um pouquinho de... Ah, não. É tudo layer em cima de layer. Olha a bagunça de líquido que deve estar isso aqui. Quer ver? Vou botar na visão de líquido. Vamos ver como é que tá isso aqui. Que beleza, hein? Lixo radioativo, água poluída, água salgada, água. Muito bom. E aí eu vou trazer esse urânio pra cá. Assim. E aqui ficou perfeito, né? Olha isso, mano. A temperatura desse vapor aqui. Quantos ciclos. Controladíssimo aqui a 200 graus. As turbinas no talo. Ficou perfeito. 15 quilos de urânio aqui, ó. Na manhã. Aqui vai até acabar, né? Ele não vai entregar mais. Ah, não. Na verdade, ele tá entregando ainda porque a temperatura do vapor tá abaixo de 210. É isso. 210. Então ele vai continuar entregando, sim. Mas já já o vapor passa de 210, ele desliga, né? E para as entregas. Mas isso aí tá rodando há muitos ciclos. Não tem mais como dar errado. Tá, deixa eu ver. Eu tenho o quanto de plástico aqui? Eu tenho 1.8. 1.78. Deixa eu ajeitar o meu envio lá, que tá quebrado o fio. Deixa eu fazer um... Deixa eu ver como é que tá aqui esses fios aqui. Esse fio aqui, ele tem um potencial de 2.550. Só que ele fica ali em 280, 180. Ele só pega a eletricidade braba mesmo quando usa aqui, ó. O túnel de vento. Então eu vou puxar assim. Vou puxar aqui, ó. Um fio para esse cara aqui direto, ó. Assim. Remover isso aqui. E dar um clear nesse fio aqui, ó. Que aí eu garanto energia lá o tempo inteiro. Pronto. Aí vamos dar uma celeira aqui. Que eu quero continuar o envio de plástico. Eu já tô com 5 toneladas de plástico aqui. Mandar lá para o aceroide principal. O que que tem aqui dentro? Minério de ferro. Já tem bastante lá. É mais plástico mesmo. Chumbo tá bom lá. Minério de ferro tá bom também. Aí, boa. Esse cara aqui. Aí, para esse cara aqui não ter problema de aquecimento. Eu tinha que dar uma resfriada nele, né? Em termos de radiação. Pior que eu não tenho lixo radioativo aqui, né? Nesse asteroide. Tinha que pôr uma gotinha aqui de alguma coisa aqui. Por enquanto, deixa assim. Tá em 500 graus ainda. Demora até essa cerâmica aí ter algum problema. Aqui eu vou ter que pingar aquela primeira gotinha de petróleo, né? Para dar início. Botar aqui, ó. Não esqueçam de trancar as portas, tá? Tranquem as portas para não dar cagada. Primeira coisa que você faz quando você vai fazer a super pressurização é trancar as portas. As portas da super pressurização. Se não, meus amigos. Se numa dessas o duplicante fica sem saída e tenta abrir a porta para passar, é GG. Aí, fecha aqui. E aqui a gente já isola. Isolado. Vamos iniciar aqui. Petróleo. Sub-10. Tem alguma garrafinha de petróleo? Não tem. Mas eu providencio. Onde que eu posso providenciar? Tem quanto aqui dentro? Só precisava de uma garrafinha só. Vou limpar esse cano aqui, ó. Ninguém nessa base aqui faz isso? Ok. Mas eles têm condições de fazer sim. Quem tem mais moral? Nossa senhora, a moral do João e do Dudu? Algum dos dois tem interesse em limpeza? Não. O João tem mais pontos, né? Então vai, João. Cano a meta. Limpa aqui, João, por favor. Só uma garrafinha só. Chega. Tá bom. Olha lá, 10 quilinhos. Só para iniciar aqui a coisa toda. Pronto. E ainda não acabou o dióxido de carbono aqui. Eu estou indignado com isso aqui, viu? Que está feito, né? Bom, ficou o dióxido de carbono embaixo já. Mas é pouco. É pouco. João, tira aqui mais uns quilinhos aqui, por favor. Será que ele consegue limpar? Não, porque não vai se movimentar, né? Não tem para um lado e para o outro, né? É, olha lá. Está vendo? Eu tenho que limpar assim, ó. Vou pegar alguns quilos aqui. Peguei um, né? Aí dois, três, quatro, cinco quilos. Tá bom. Traz para cá. Gás irrespirável, dióxido de carbono para iniciar. E um hidrogênio, né? Quer ver que eu não tenho mais nem um pouquinho de hidrogênio, nem nos tubos, nada? É, não tenho mesmo. Mas eu posso providenciar. Tem aqui, ó. Se eu abrir aqui, eu tiro esse hidrogênio daqui. Mas eu tenho que colocar um bloquinho aqui, senão essa areia vai zoar meu esquema, essa areia aqui. Pode ser oxigênio também, né? É, pode ser oxigênio. Não tem por que eu fazer isso, não. Não precisa ser hidrogênio. O oxigênio fica acima, então... Aqui a gente pega mais um pouco. O oxigênio tem bastante aqui, ó. Tem 437 quilos aqui. Como é que está aqui de gás? Aí, boa. Vai soltando aí. O oxigênio já está... Já está na mão. Aqui já está em processo de finalização, hein? Eles vão alcançar isso aqui? Alcança. Aí, tirou o chumbo. É, aqui. Toda vez que estiver abaixo, né? De 800 quilos. Tá bom? Abaixo de 800 quilos. Abre. Tira essa rocha ígnea daqui também. Estou preocupado com esse dióxido de carbono aparecendo aqui. Acontece de vez em quando, viu? E às vezes... Às vezes é um glitch que acontece com o dióxido de carbono. Com qualquer gás, na verdade. Que ele é teleportado de um lugar onde ele está sendo produzido e não tem para onde ir. Mas, geralmente, acontece em linha reta. Geralmente. Acontece em linha reta. Seria alguma coisa de dióxido de carbono que não está conseguindo ser expelido para algum lugar. E está aparecendo aqui embaixo. Pode ser que seja isso. Porque eu não estou enxergando nenhum motivo aqui para ter dióxido de carbono aqui. Isso aqui não tem mais. Pode desmontar. E aqui vamos jogar agora um oxigênio. E depois faz o toalete aqui embaixo aqui, né? A limpeza. Eu não posso iniciar isso aqui enquanto tiver dióxido de carbono aqui dentro. Eu vou deixar isso aqui ficar no vácuo. E vou isolar isso aqui, ó. Até aqui, ó. E aqui eu vou fazer um... Um airlockzinho. Já tem até o petróleo aqui no esquema. E aqui vai ter um bloquinho aqui só. Posso colocar um pouquinho de petróleo bruto aqui. Né? Só para ter o airlock feito. Então, esse bloco aqui vai sair. Chega, 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 chega. Tá bom? Nove quilos. Tá ótimo. Ai, caramba. Esqueci que sai por baixo. Tem que jogar primeiro o gás que fica em cima, tá? Tem que jogar primeiro o gás que fica em cima. Fiz ao contrário. Joguei primeiro o gás que fica embaixo. Porque o gás, ele sai no meio aqui, ó. Ele não sai na parte superior. Ele sai aqui no meio, ó. E aí eu acabei deletando o... O dióxido de carbono que estava aqui. Agora eu vou ter que jogar de novo. Vamos lá. Pega aqui mais cinco quilos. Tá bom. E põe aqui dióxido de carbono de novo. Beleza. Agora vocês vão fazendo isso aqui. Vamos dar um pulo lá. Vamos ver se eles já tiraram tudo aqui que tinha para tirar. Olha a eficiência desses duplicantes. Pressionado. Tiro mais um pouquinho aqui. Aqui não tem problema. Não tem nada aqui que eu vá usar. E traz para cá agora. Quanto tem de minério de urânio agora? Quatro toneladas. Quatro ponto seis. Vai bastante, hein? É minério de metal. Aí. Subi dez. As abetas limparam essa área aqui. Será que eu estou com ferro suficiente para fazer pelo menos o poste de bombeiro? Doze toneladas. Não, não tem não. Esse poste de bombeiro aqui é longo. E a minha ideia é trocar essa escada daqui por tubo. É, mas aí ficou ruim agora dos duplicantes entrarem aqui, né? Fazendo isso. Porque não está seguindo a mesma altura. Ah, esses banheiros aqui já eram, né? Nossa, estou viajando. Esses banheiros aqui já eram, galera. Oxi. Vocês estão malucos? Ah, putz. Podia ter colocado chuveiro. Caramba, mano. Não, mas ainda dá para pôr ainda. Tem espaço aqui para pôr o chuveiro. Vou construir aqui o refeitório. E ainda sobrou espaço aqui para os chuveiros, tranquilo. O chuveiro não precisa de sala. Né? Dá para pôr o chuveiro. Caramba, eu sabia que estava faltando alguma coisa. Eu estou... O que está faltando? O que está faltando? Chuveiro? Assim, ó. Acho que assim está bom. Duplicante dormindo no chão. Ó, Mauro. Está acontecendo contigo, Mauro. Ó, tem traje para todo mundo. Parece que tem duplicante que não está conseguindo voltar. Não, tem espaço para todo mundo, sim. É, vou dividir isso aqui, né? Esse vem para cá e esse vem para cá. E aí cada um vai com o seu esgoto para o lado onde deve ir. Aí, rapidinho resolvi o problema dos chuveiros. Acabam até umas decorações aqui. Hum, fiz de rocha ígnea. Aê, pô. Bonito! Aqui tem que trocar até os blocos, né? O bloco de carpete. Aqui eu estou com 1.500 caniços. Pode iniciar as trocas já aqui, que isso aqui dá uma decoração braba. Bloquinho. É brabo esse caniço. Esse bloquinho aqui de carpete é brabo, viu? Esse é roubado. Diminuir a velocidade está mais... Toma lá da cá, né? Cada escolha é uma renúncia. Tem dois morrendo de fome. Um é o Gabriel, que deve estar indo comer agora. Ah, eu coloquei alerta amarelo aqui, né? Para trazer para cá. Mas acho que já trouxeram tudo. É, já tem tudo aqui já. Só desmontar isso aqui quando der tempo. E o outro alerta amarelo é lá no esvaziador de botijão. Deve estar feito agora. Aqui, agora sim. Agora está certo. Só desmontar aqui. Aqui eu vou pingar um pouquinho de petróleo bruto. Já está no vácuo aqui? Já. Já está no vácuo. Então eu vou isolar agora essa área até aqui. E aqui os duplicantes descem por aqui. Gente, acelera essa parte aqui, senão vocês vão ficar presos. Acelera essa parte de baixo aqui. E traz um petróleozinho bruto para cá, por favor. Só uma gotinha. Tem disponível? Nenhuma entrega. Ah, mas isso é fácil de pegar. Porque eu tenho um monte de petróleo bruto espalhado aqui. Dois quilos aqui e quatorze quilos aqui é o suficiente. Ah, de novo o dióxido de carbono, mano. Tem que cancelar isso aqui. Eu não sei de onde... Não faço a mínima ideia de onde está vindo. Aqui em cima o vácuo está garantido. Mas aqui realmente eu... Putz, não faço a mínima ideia de onde está vindo. Desmonta aqui. Poderia trocar esses blocos aqui por bloco de metal, né? Pode ser de ferro, né? Para ter uma transferência maior aqui. Porque o cano está passando aqui dentro. O cano radiador está passando aqui dentro. Tem uma transferência maior. Então o petróleo que vai cair quente aqui, ele já chega transferindo temperatura. Se eu tivesse conseguido pelo menos isolar o lado de cá, eu estaria mais tranquilo. Agora eu tenho que esperar de novo ficar no vácuo aqui. Infelizmente. Mas eu já posso começar a pingar petróleo lá. Acho que eu já posso, né? Porque só vai começar a funcionar quando eu construir o bloco aqui, ó. Quando o bloco aqui estiver construído. Então é melhor que o petróleo já esteja aqui quando eu construir o bloco aqui. Porque se eu deixar aquecer aqui primeiro... Para começar porque não tem nem temperatura aqui, né? Não tem nem temperatura aqui. Como é que eu vou... Eu tenho que primeiro colocar o petróleo aqui. E deixar ele transformar em cozinhar, né? Porque se eu deixar aqui em cima aqui no vácuo aqui, o sensor térmico não consegue pegar nada. Por que que vazou aqui? Ah, tá. Porque eu construí o bloco depois, hein? Petróleo eu vou ter que tirar. Porque senão vai me atrapalhar depois. Seca aqui, seca aqui. E aí vai pingar de lá para cá. Então eu tenho um pouquinho de petróleo para pingar. Já põe aqui. Já para ficar no esquema aqui, ó. A cama de petróleo. Secar essa água aqui embaixo na mão mesmo. Porque aqui já não sai mais nada, né? Pode engarrafar todas essas águas aqui embaixo. Logo mais vamos mexer com esse magma aqui, hein? Se preparem. Está encaminhado já. Pronto. Agora o que não falta é urânio aqui para essas abetas aqui por um bom tempo. Olha lá. Como eu falei, ó. Olha o reator aí. Está com 3 kg só agora. A temperatura do vapor está em 203 graus. Daqui em cima aqui está mais alto, né? Por isso que está desligado. Está em 214. Por isso que desligou e parou as entregas já. Já não está mais entregando. Ele vai desligar sozinho aqui, ó. Quando acabar o urânio, ele já desliga. O ciclo está perfeito. Eu desliguei a entrega manual dele, né? Por causa do mod. Então os duplicantes, eles podem entrar aqui agora tranquilo. Inclusive está liberada aqui as passagens. Deixa eu ver. Tá, está tudo liberado. Só tem que pôr aqui o esvaziador de garrafa para trazer os lixos radioativos que estão espalhados pelo mapa agora, né? Engarrafado. Começar a deletar esses gases errados que estão aqui. Tem, né? Gás errado aqui. Tem, ó. Começar a deletar já. Aqui é só secar para não ficar nenhum gás aqui que possa me atrapalhar. Tem mais petróleo aqui para trazer para cá. Se tiver, a gente providencia aqui uma garrafinha. 10 quilinhos aqui, ó. Ele já está no processo já de finalização aqui, hein? Pronto. É isso que eu queria só. Pode desmontar. Agora tem que esperar entrar no vácuo aqui de novo. Pela terceira vez. Eu não faço ideia, tá? Eu já falei. Eu não faço ideia de onde está vindo o dióxido de carbono. Mas ele está vindo. Tá? Tem um glitch que estava acontecendo. Que... É... Está vindo de outro mapa. Tá? Descobriram que estava vindo de outro mapa. Porque não sei se vocês sabem, mas tipo... Os mapas estão colados uns dos outros, né? A tela... O que se eu mostrar aqui para vocês? O... As conquistas aqui. O resumo da colônia. Deixa eu abrir aqui. Tá. Se eu mostrar aqui. Está vendo aqui, ó? Essa aqui é a tela principal. É o primeiro mapa. Pode ver que tem espaços aqui para mais mapas em volta, ó. Então os mapas estão aqui em volta. Então pode ser que esse dióxido de carbono está vindo de outro mapa. Pode ser. Por isso que eu quero deixar aqui no vácuo de novo e depois isolar. Essa área aqui tem que ficar no vácuo. Só que antes eu quero pingar petróleo. Já devia estar pingando petróleo lá, para falar a verdade. Vamos acelerar a construção disso aqui. Pronto. Já comecei a bombear petróleo. Tá? Aqui vai vir o meu petróleo... É... Cozido. Né? Que eu vou cozinhar lá no magma. Aí, beleza. Começou a puxar petróleo, ó. Isso que eu precisava. É... Aqui... O ideal é que eu deixe a fonte de petróleo aqui com sub-10. O ideal é que eu deixe ela com sub-10. Por quê? É o mesmo esquema da incubadora, tá? É o mesmo esquema da incubadora. Se tiver disponível, vai lá e faz. Porque depois vai demorar para acontecer de novo. Entendeu? Então, é uma tarefa realmente de prioridade máxima. Porque se isso aqui para de produzir petróleo, eu paro de cozinhar petróleo. Olha lá. Tá vendo? Assim que limpa todo o gás natural que tem, já volta a produzir outra vez. Né? E uma fonte de petróleo, tá? Uma fonte de petróleo, ela é mais do que o suficiente. Ela é mais que o suficiente, uma fonte de petróleo. Para praticamente qualquer base. Já iniciou o processo aqui, ó. Já está passando por aqui o petróleo. Vai começar a pingar lá. Já está pingando, né? Para falar a verdade. Eu vou ter que controlar a primeira conversão de petróleo aqui. É... Na mão, né? Eu vou inverter. Vai ficar aberto. E eu vou controlar essa primeira temperatura aqui na mão. E quando ficar petróleo aqui em cima... Aí, beleza. Aí eu coloco aqui normalmente. Então, vamos cozinhar? Ou... Não, espera aí que já vai ficar no vácuo aqui de novo. Eu já fecho tudo isso aqui rapidão. Está baixando aqui. Ainda tem 20, 19 microgramas aqui, ó. Talvez caia uma bolinha de náfeta. Talvez. É... Tá. Parou com isso aqui. Parou com isso aqui. Com a... Refinamento aqui manual. Parou. Hum... Será que parou mesmo? Está acabando o petróleo ali, ó. Quanto tem aqui? Ixi... Pior que parou não. Se eu parar... Não. Alguém veio aqui trabalhar aqui, ó. Vai acabar a energia. Devia ter desligado a prensa manualmente. Devia ter desligado ela manualmente. Pior que agora eu não tenho mais... Mesmo que eu cozinho o petróleo aqui agora, ainda preciso de mais um layer pra ele começar a vazar pra lá. Ainda preciso de mais petróleo aqui, ó. Está no vácuo? Beleza. Vamos evitar que aconteça de novo e constrói isso aqui. Rapidão. 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 Porque se não estiver vindo daqui... Beleza. Se estiver acontecendo desse lado aqui, está ok pra mim. Fez uma bagunça. Quem fez? O Dudu. Tá. É... O problema é que eles soltam essa bagunça aqui, né? Eles soltam aqui. Vamos colocar aqui um... Uma estaçãozinha de limpa-limpa pra ele secar o chão. Colocar aqui assim. Quando eles quiserem, eles vêm construir. O certo era uma de cada lado, né? O certo era uma de cada lado. Vou colocar uma aqui, ó. Só que o armazenador está bem aqui. Ok. Beleza. Está feito o vácuo aqui. E está garantido. Já parou de trazer petróleo pra cá. Só que como eu falei, faltou energia. Se não puxar o petróleo pra produzir mais aqui, eu não vou ter energia. Vou ter que deixar isso aqui ligado mais um pouco ainda. Deixa puxar mais um pouco de... De petróleo pra produzir aqui. Porque senão eu fico sem... Aí, já fiquei sem eletricidade. Ele vai ligar ali, ó. Esse petróleo que está passando aqui agora vai ligar o gerador de novo pra ele encher a bateria. Aí, encheu a bateria. E a game vai produzir aqui de novo. Vou ficar nesse loopzinho, mini loop aí, ó. Aí, cada vez vai produzindo mais, ó. Aí, boa. Voltou lá. É porque esse cano aqui, ó. Ele estava levando o petróleo pra lá, né? E aí, ele estava tirando umas bolhas da produção de petróleo ali refinado à mão, né? Produção aqui manual de refina de petróleo. Aqui, ó. Já começou a acumular de novo, ó. Aí, ó. Ainda bem. Não precisa ir ligar outro fio de outro lugar. Já é meio caminho andado. Aqui está tudo pronto, acredito. É... Eu não preciso limpar isso aqui agora, mas eu vou tirar essas coisas daqui. Vou tirar essas coisas daqui, sim. Porque... Senão vai aquecer à toa. Se isso aqui funcionar da maneira que eu estou achando que vai funcionar, aí eu vou fazer uma cascata de tela inteira. Aí vai ficar top. Vou puxar a bitelona lá de cima, lá. Estou nem aí. Aqui eles limpam aqui rapidinho. Está pertinho. Eu coloquei pertinho deles aqui, ó. Assim que eu garantir a primeira produção de petróleo refinado aqui, né? Cozido. Eu cancelo esse aqui, ó. Essa refinaria aqui. Ela é muito importante para manter esse ciclo aqui. Pelo menos por enquanto. Fazer 3 meia de empaque. Como é que está o João aqui? Eles... Em termos de carregar peso. O Dudu. Ó, vamos dar mais uma forcinha para o Dudu aqui. É... O João, ele já carrega já. E aqui, pronto. O outro João. Os dois João. Estava faltando uma skill de carregar peso. Aí agora ele carrega 2 toneladas. Não, não. Faz isso não, mano. Então é daqui que está vindo o dióxido de carbono. Achei. Filha da mãe. Que filha da mãe, bicho. Quem está morrendo de fome? E é bem o João. Não, vocês vão terminar essa limpeza aqui sim, mano. Bom, apesar que aqui eles podem ir limpando na manhã. Colocar aqui 9. Conforme eles vão ficar sem ter o que fazer. Porque agora eles vão ficar livre mais um tempinho, né? Porque eu tirei lá o refino manual. O refino manual vai ser... Vai parar. É... Bora cozinhar. Para a gente finalizar isso aqui. Só colocar um bloco de diamante aqui agora. Para conduzir essa temperatura lá para baixo. Quem está morrendo de fome é o João. Ele vai comer. Tem dois alerta amarelo. Não, João. Não, não. Não, não. 9, 9. Vai comer, vai comer, vai comer. João, vai comer. 600 calorias. Tá bom, ele vai comer sim. Ô, meu filho. Você pegou carne, meu filho. Comida lá em cima no esquema para você. E você teve a manha de pegar essa carne que estava jogada no chão. E olha, ele voltou lá. O que ele está fazendo, mano? Arranca o fruto, João. Que vergonha, mano. Eu vou ter que botar ele manualmente para ir para lá. Eu vou ter que botar ele manualmente. É para cá que você tem que vir, viu? Tu para cá. Ele vai morrer. Olha lá, 400 calorias. Esqueceu o caminho. Pronto. Tira o traje. Beleza. Pega a comida. Ixi, Maria fez bagunça. Se fez, fez, mano. Se fez, já era. Aê, pega o barrotone e come agora. Pronto. E agora vamos... Sub-10 aqui e construir essa bichinha aqui. Alguém vai ter que pular nessa granada aqui. Não sei quem vai ser, mas vai se queimar. João Lourenço. Toma. Uma queimadinha. Duas queimadinhas. Beleza. Está construído. Está feito. Então agora a condução de temperatura dessa massa de magma aqui vem para cá. Já está subindo. Ela é conduzida para cá, para baixo. E por consequência ela para aqui porque a porta está aberta. Então agora eu vou aquecer esse petróleo aqui, invertendo esse sinal aqui. Daí começa a subir a temperatura desse petróleo. Vai subindo, vai subindo. Talvez eu não precise nem mexer mais. Porque agora conforme esse aqui cozinhar, a massa é meio grande, né? Então vai demorar um pouquinho, mas depois estabiliza. Porque vai ficar sempre ali próximo dos 400 graus. Tá? O primeiro aquecimento ele é sempre um pouco mais lento mesmo. Porque está iniciando o sistema. Tem um alerta amarelo ainda do quê? Ah tá, isso aqui permanece. Isso aqui deixa. Já aconteceu a primeira mudança de fase já do petróleo. E agora eu não preciso nem mexer mais nesse sensor aqui. Nem preciso mais mexer nele. Realmente não foi uma boa ideia ter colocado oxigênio aqui. Tem que evitar usar gases respiráveis para fazer esse tipo de airlock aqui. Tem que evitar. Porque no caso dos duplicantes ficarem assim sem onde ir, sem ter para onde ir, eles vão respirar ali do airlock. Vamos lá, está subindo aqui já a quantidade. Aqui já está no máximo, 740 kg de petróleo. E aqui vai subindo conforme vai esquentando aqui. Essa parede aqui do lado está a 1000 graus, a 1100. A porta está a 428 ali. E aqui esse bloco aqui está a 407. Então está bem próximo ali da estabilização. E deixa menos perigoso de dar erro. Mas aqui conforme vai subindo a temperatura aqui desse petróleo bruto. O próximo eles chamam de phase shifting. Que é a mudança de fase do petróleo. De petróleo bruto para petróleo refinado. É errado? É errado. Deveria, claro, liberar gases. Ou seja, você está fervendo. Tem que ter gases resultantes dessa troca. Mas ok. O próximo já vai pingar aqui. Provavelmente a gente vai ver a cascata já. Vamos lá. 394, 5, 6, 7, 8, 9. Mudou. Mudou. Mudou? Pingou. Aê. Nice. Já cai aqui. Ele está saindo daqui a 400 graus. Eu quero ver quanto ele está chegando lá embaixo mais ou menos. Vamos ver. Eu acho que aqui é melhor. Acho que 800 é muito. Eu acho que aqui eu vou colocar para não pingar muito. Para a mudança de temperatura ser mais rápida. E eu ficar com uma queda constante aqui de petróleo. Então eu vou mudar enquanto isso aqui estiver abaixo de 10 quilos. Para ele ir de 10 em 10. E aí ele vai fechando e abrindo. Fechando e abrindo. Vamos ver o que vai acontecer. Dessa maneira. Porque sempre que pingar uma gota aqui, vai estar subindo uma gota aqui. Então não vai ter mudança de estado do petróleo dentro do cano. Espero que não. Vamos deixar sair mais essa bolha aqui. E a gente vê se 10 quilos funciona bem. Porque se eu deixo desse jeito que está aqui. 800 quilos. Demora muito para fazer o cozimento aqui. E aí para a... Isso aqui. Essa queda de petróleo. Eu quero que ela seja constante. Ah, e tem que ser por causa da... Tem que ser pelo menos 740, né? É verdade. Tem que ser pelo menos 740. Ou então eu deveria ter mudado o sensor. Não. Aqui ele está em 754. 760. Então. É. Era próximo mesmo de 800. Depois eu vou ter que fazer uma mudança aqui. Essa mudança ela vai ter que ser aqui. Essa mudança ela vai ter que ser aqui. Esse sensor hídrico ele tem que ser aqui. Ele tem que ser aqui. Porque aqui às vezes fica no vácuo. É esse aqui que vai controlar. Lá. Quanto está chegando aqui a temperatura do petróleo? 140. 130 mais ou menos. Só não pode parar de produzir petróleo aqui, né? Ah, e está esvaziando lá o gás natural. É, vai demorar um pouquinho para estabilizar. Eu devia ter colocado esse sensor aqui, ó. Esse sensor aqui que devia comandar. Assim. Esse aqui eu só vou dar um plier nele. Que é coisa que depois a gente volta com ele. Não é que eu preciso fazer esse teste aqui. Mas eu acho que ele deveria ser aqui, ó. Porque aqui ou é vácuo ou é líquido. Tá? Então aí eu consigo controlar melhor o pouco de petróleo que tem aqui. Para eu ficar constante jogando petróleo aqui para cima. E eu tenho que parar de produzir petróleo nesse cara aqui, ó. Agora o petróleo tem que ir só para o lado de lá. Aqui já era. Aqui acabou. Agora o petróleo vai para um lado só. Porque agora eu já estou trazendo petróleo para cá. Então já acumulou 805. Eu nunca tinha chegado a 805 aqui antes disso. Então eu posso desmontar isso aqui. E aí o petróleo vai todo para lá. Tá vendo? A cascata funciona. Tá? Ela desce resfriando, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma aqui, ó. Pausei. Então aqui em cima aqui, ó. Ela está 326, ó. E conforme eu vou descendo a temperatura do petróleo, ó. Ó, ó, ó. Chega aqui embaixo 100 gramas, tá? Então funciona, tá? Funciona porque é a cascata. Se fosse pingando só, não funciona. Tá? A água caindo direto, pingando. Não funciona. Ela tem que fazer essa animação aqui, ó. Para funcionar. Para funcionar. Aí aqui eu vou colocar enquanto estiver abaixo de 10 quilos. Aí eu acho que eu consigo manter melhor isso aqui. Ó, posso pôr até 1 quilo, né? Tá quase lá, hein? Ó, tá quase constante. Talvez porque a quantidade de petróleo... É, é porque a quantidade de petróleo que tá vindo não tá sendo a máxima ainda. Mas já melhorou muito, ó. Ter mudado de lugar aqui o sensor, ó. Tá quase constante. Vai dar para deixar assim. É só o petróleo aqui estabilizar a puxada. Olha lá, ó. Perfeito, ó. Chega aqui embaixo aqui. Pausa. Ó, aqui ele ainda tá 250, ó. A bomba quebra 275. Então a bomba quebraria aqui, ó. 278. Só que ele vai descendo. E aqui ele estabiliza. Ele ainda vai trocar a temperatura com essa área aqui embaixo. Que vai estabilizar depois também, né? Mas o mais importante é que ele chega até aqui e essa bomba consegue puxar ele para lá. Até não ter mais para onde ir. E a super pressurização manter ele ali. Perfeito. Aqui a gente vai conseguir manter ela constante sim, tá? Só de olhar aqui. Eu já vejo que vai dar assim, ó. Tá quase lá. Quase lá. Beleza? Finaliza esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Estamos cozinhando petróleo. Valeu. Falou. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri